Clemer, você sabia que hoje é o dia do goleiro? É, pô, inventaram mais desse... podia ser feriado pra gente, eu jogar só os caras da linha. Eu, particularmente, tô pensando em entrar e vencer o jogo. Fechar o gol? Sem dúvida nenhuma. Você acha que vai fechar o gol? Sem dúvida, pode ter certeza. Mas basta o jogo engrenar um pouquinho para Clemer perceber que estava enganado. Aos 29 minutos, Túlio abre o placar com um belo gol. Do outro lado do campo, Wagner comemora sozinho. Por pouco tempo. Um minuto depois, Cleisson empata de bicicleta. Um golaço. Só tinha aquele jeito de fazer o gol, apentar na bicicleta. E graças a Deus fui feliz e ajudei o Flamengo a conquistar um resultado importante. Seis minutos mais tarde, é a vez do zagueiro Gonçalves deixar o Botafogo outra vez na frente com este gol de cabeça. Em seguida, Bebeto entra pelo meio da área do Flamengo para aumentar. 3 a 1, Botafogo. Wagner se anima. Não pode sair do gol para abraçar o pessoal, mas a gente vibra ali da maneira que pode. E o Botafogo quase faz o quarto gol na tabela entre Túlio e Pingo. O chute perigoso vai para fora. É a vez do contra-ataque do Flamengo. Caio recebe pelo meio, chuta sem defesa para Wagner e diminui a vantagem adversária. Botafogo 3 a 2. Fim do primeiro tempo e 5 gols no placar no dia dos goleiros. Mas afinal essa é mesmo uma posição ingrata. A artilharia pesada contra os goleiros continua. E às vezes eles parecem querer jogar como zagueiros. Mas quem entende de cabeçada é mesmo Clayson. Aos 29 do segundo tempo, ele empata com mais de um golaço. Se não houvesse a sorte, seria ainda pior para os goleiros. Romário chuta no travessão. E o jogo termina mesmo empatado. No dia dos goleiros, 6 gols.